Não olhes para mim, não olhes, eu vivo tão bem assim. Olha lá para quem quiseres, mas não olhes mais para mim. Depois de tudo acabar, entre nós mais nada existe. Recordar o amor triste, não te esqueças que é pecado. No mundo por Deus criado, tudo tem começo e fim. E quando passares por mim, a certeza que bem escolhes. Não olhes para mim, não olhes, eu vivo tão bem assim. Não olhes para mim, não olhes, eu vivo tão bem assim. Voltar atrás era a geneira, sou firme, não tenhas dó. Vale mais uma dor só, que sofrer a vida inteira. Vale mais uma dor só, que sofrer a vida inteira. Nosso amor foi qual fogueira, que se apagou, teve fim. Mas a vida é mesmo assim, e sendo assim, se prefere. Olha lá para quem quiseres, mas não olhes mais para mim. Olha lá para quem quiseres, mas não olhes mais para mim. Se um dia voltasse atrás, esquecendo o que sofri. Confesso que era capaz de ter só olhos para ti. Confesso que era capaz de ter só olhos para ti.